SPTV, primeira edição, oferecimento Uninove, a universidade que sempre investe na qualidade com inovação e empregabilidade. Meio dia, mais três minutos, Globocop subindo para trazer as informações do alto para você, tudo o que acontece de mais importante na grande São Paulo, todos os ângulos da notícia, você confere aqui no SP1, enquanto você almoça na paz. Está muito sol, o céu absolutamente aberto em toda a grande São Paulo e tem muita poluição no horizonte, não está ventando, então a situação para a gente respirar não está nada fácil. Daqui a pouco a gente confere todos os detalhes da previsão. Ah, minha gente, São Paulo, 35 graus, mas a sensação na pele é de mais calor ainda. O Brás é uma das regiões mais quentes da capital. O Filipe Mancuso está lá. O Trale, que falta faz a sombrinha de uma árvore por aqui, viu? E esse calorão em contato com o asfalto aumenta ainda mais a sensação de abafamento. Quem está fazendo compra por aqui está tendo que recorrer ao bom e velho guarda-chuva. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes para vocês. Choveu torrencialmente na Zona Norte e no Centro. Ontem um rapaz morreu. Ele era manobrista e entrou num carro para se proteger. O muro, que divide o estacionamento com uma casa que estava interditada, caiu em cima do carro e ele foi atingido. A situação das barragens aqui no estado de São Paulo, elas são fiscalizadas, Laura Cassano? O Trale, o governo do estado, diz que a fiscalização é da Agência Nacional de Mineração. A mesma que deveria ter fiscalizado a barragem de Brumadinho. Aqui na Zona Norte é onde fica a maior barragem de mineração da capital. Quem não está precisando de um abraço hoje, e é o que está rolando na estação Osasco da CPTM agora, é para chamar atenção para as doenças mentais, mas ajuda também a melhorar o dia de quem recebe esse carinho. Boa tarde para você. Choveu ontem? Choveu, minha gente. E não foi pouco, não. E claro, muitas árvores foram para o chão com a força da tempestade. Na região central de São Paulo, caiu também um muro de um prédio que estava interditado. E a seguir, olha só, a justiça recebeu sete ações contra a licitação dos ônibus na capital. Giba Bergamim. Dessas sete ações, só uma está barrando a licitação no momento. Enquanto a briga corre na justiça, o passageiro pede melhorias no transporte. Trale. E ainda, olha só, diversão e educação na quadra da escola de samba. São as crianças curtindo o carnaval desde já. Reportagem super legal. A gente volta logo depois do intervalo. Rapidão. Meio dia e trinta e dois, estamos de volta com você aqui. Prefeitura pediu uma investigação sobre o caso de uma empresa que deu endereço de uma barbearia no interior de São Paulo e mesmo assim conseguiu suspender a licitação dos ônibus. Valeu, Cíntia, brigadão. E daqui a pouco nossos repórteres mostram como se defender de um inimigo poderoso nesse tempo de calorão, o pernilongo. Olha eles aí, pousados na televisão do Diego. Para me proteger, eu uso aqueles sprays de veneno, é... Repelente de tomada, repelente de corpo, mas mesmo assim eles acabam mordendo, picando, tem o que fazer. Sai, pernilongo. A gente volta já. 15 para uma agora e essa é para você que usa todos os dias o corredor ABD que liga os bairros de São Mateus, na Zona Leste, ao Jabaquara, Zona Sul da capital. Paulista e o drama do Corinthians. Obrigado, meu amigão. Fica aí então que a gente já vai encerrando aqui. Acabou o SP1. Vem o Globo Esporte com esse golaço. A bola, ó, foi embora. Coisa mais linda. A gente volta então amanhã, te esperando na sexta-feira. Imagens aí de agora a pouco em Ilha Bela. Olha que espetáculo, coisa linda. Fique em paz. Boa tarde. Até amanhã.